É bem verdade que cultivar o sentimento de pertencimento entre os colaboradores é essencial para o sucesso de uma organização. Ainda que seja muito relevante para uma empresa, desenvolver esse sentimento na equipe é muitas vezes um desafio. Contudo, alguns indicadores de RH demonstram que é o momento de pensar em promover esse sentimento nos seus colaboradores. Por isso, nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, nós vamos mostrar o que é o sentimento de pertencimento e como promover esse senso entre os colaboradores. E para falar sobre esse tema com a gente, a gente tem um convidado, que é o Juliano Assunção, ele é gerente de treinamento na Momenta Farmacêutica. Juliano, é uma honra receber você aqui no InsiderCast. Pô, Fábio, o prazer é todo meu. É uma alegria imensa poder estar aqui e compartilhar um pouco do que na trajetória, na minha caminhada, eu fui observando, vivenciando, enfim. É uma alegria imensa estar aqui. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E a gente já quer tirar a primeira dúvida que a gente abriu aqui o episódio do InsiderCast. Vamos falar o que é o sentimento de pertencimento? O que é, na sua visão, esse termo que tem sido tão falado, mas tão pouco explicado? Cara, se a gente pensar na palavra, na origem da palavra pertencer, vem do latim, e é mais ou menos ali ser propriedade de, ok? Quando a gente leva isso num contexto comercial, é quando a gente compra algo, algo nos pertence. Só que aí tem uma palavrinha antes que você colocou, que é a palavra sentimento. Então, quando a gente traz para esse aspecto, basicamente, é algo que não é comprado. Não é um produto que pode ser adquirido por uma troca financeira. Pelo contrário, nós, ou cada indivíduo, sente-se propriedade de, sente-se parte de algo. Então, o sentimento de pertencimento tem esse aspecto, ele tem esse aspecto gratuito, de que, em locais no qual alguns elementos, alguns valores, alguns princípios, alguns pontos que fazem com que você se conecte com aquele lugar, tornam você parte daquilo. Então, isso é basicamente o que eu entendo como o sentimento de pertencimento. É algo totalmente gratuito. A gente se sente parte, e na vida, a gente se sente parte de diferentes grupos, ao longo da nossa trajetória, da nossa vida, seja ela pessoal ou profissional, nós nos vemos mais próximos ou parte de alguns grupos e não tão parte de outros grupos. E no mundo corporativo isso não é diferente. A gente também acaba tendo a importância de trazer para que o colaborador, para que cada pessoa consiga enxergar ali valores, elementos e pilares que sustentem o seu pertencimento dentro daquele grupo. Poxa, melhor explicação impossível, Juliano. Muito obrigado. E eu vou convidar aqui a nossa segunda convidada desse Insider, que é a segunda host, apresentadora. Hoje, a gente não está com o Cleiton Lúcio, o menino das luzes, que deve estar curtindo umas férias nos Alpes suíços, curtindo, esquiando nos Alpes. Depois, vou aproveitar para a Bá, se a Bá tem notícias de Cleiton Lúcio. Bá, Rodrigues, seja bem-vinda aqui ao Insidercast. Não, Fá, abro este episódio, a minha participação neste episódio, citando o Milton Nascimento aqui. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Cleiton Lúcio, por onde anda você? Cedi minhas milhas aéreas, meus pontos em Aspen para Cleiton, que hoje não está aqui, abrilhantando o nosso episódio com suas luzes, com seu guide color, mas estou aqui compensando a falta de Cleiton Lúcio. O quê? Para você que não está me vendo e só está me ouvindo, estreando meu novo look, cabelos curtinhos, liberdade capilar. É disso que a gente fala, é sobre isso. E muito obrigada. Juliano, como somos nós três? Só, já vou te colocar aqui. Para a gente começar. Parabéns aí pelo corte de cabelo, ficou nota 10, hein? Muito obrigada, muito obrigada. Modernizar é preciso, não é mesmo? Dar uma renovada faz parte, assim como faz parte, né? A gente promover o sentimento de pertencimento que o Juliano tão bem explicou e eu queria saber dele qual que é a importância de promover esse sentimento. Juliano, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Insider Cash. Obrigado, Bá. Eu diria que é de total importância. Eu vejo a questão do senso do pertencimento, como na minha fala anterior aí, ela extrapola qualquer grupo. Aqui a gente não fala só no aspecto corporativo, né? Mas em vários aspectos. O que eu vejo que aconteceu ao longo do tempo foi que as relações humanas, elas foram se transformando, elas foram mudando, né? Alguns valores, alguns pilares foram se tornando cada vez mais importantes para que as pessoas se mantivessem nos seus grupos. E as empresas, que são, na verdade, extensões da sociedade, viram-se obrigadas ali a poder transformar o ambiente profissional. Então, o que a gente vê hoje é as empresas colocando muito mais os seus colaboradores no centro das suas decisões. Ela tem que passar totalmente pelas pessoas. E isso traz... Isso é de uma tremenda importância. Por quê? Porque isso se transforma em última análise. O que alguns estudos têm mostrado é que se traduz em luta. As empresas que promovem de forma ostensiva, intensiva, trazem alguns elementos na vivência dos seus colaboradores que fazem com que eles se sintam parte, sintam-se pertencentes daquele grupo e ajudando a construir aquela história, eles trabalham mais felizes, eles trabalham mais engajados. Tem uma série de pilares que daqui a pouquinho a gente até fala um pouco mais. Mas que, em última instância, resultam em melhores resultados. Empresas com vidas mais longas... Eu, por exemplo, trabalho numa empresa que completou recentemente 50 anos. Então, a gente pensa... A empresa que está olhando os 100, os 150 anos... Então, uma empresa dessa, ela precisa estar ancorada em pilares e fazendo com que seus colaboradores sintam-se parte dessa construção. Então, eu vejo, assim, de uma extrema importância. E, óbvio, não se resume só no âmbito profissional. A empresa também tem que ter um olhar um pouco mais holístico ali para cada um dos seus colaboradores para atender essas necessidades extra-corporativas de cada indivíduo. para poder ali também trazer qualidade de vida, trazer um equilíbrio entre vida profissional e a vida pessoal do colaborador. Se importar, de fato, com a saúde mental e física dos seus colaboradores. Na pandemia, a gente viu como que isso ficou escancarado, né? A necessidade de se olhar olho no olho de cada pessoa para poder ali entender suas necessidades, escutar suas necessidades e, óbvio, sempre que possível, atender da melhor maneira as necessidades das pessoas. Então, eu vejo, respondendo a tua pergunta, sim, eu vejo um ponto de extrema importância, se tornando, assim, um aspecto, diria, vital para as companhias. Porque as pessoas, hoje, mais uma vez citando a pandemia, muitas pessoas questionaram, né? Onde eu estou aqui entregando o meu tempo? Faz sentido? Não faz? Eu vou ficar quanto tempo aqui entregar o meu tempo, a minha saúde, a minha vida para um ambiente, talvez, que não seja bom de se viver, de se vivenciar e de se compartilhar? Então, as pessoas têm que questionar cada vez mais isso. E, como eu disse no começo, né? As relações mudam, as empresas precisam mudar para atender essas relações. Não só dos seus clientes externos, mas também dos seus clientes internos. Então, eu vejo de extrema importância. É, Juliana, você tocou no um pouco importante também. Tem a questão geracional. A gente tem visto aí as novas gerações muito mais questionadoras do modelo de trabalho. E, se você não implica a questão do senso de pertencimento nas empresas, fica muito mais difícil você reter, principalmente a nova geração, que já tem uma mentalidade diferente das outras mentalidades, né? Das nossas idades, por exemplo, hoje. Você pega a galera aí já há 19, 18 anos, começo dos 20 anos, elas já meio que questionam mesmo se realmente é válido elas terem uma carteira assinada e passar 8, 9, 10, 12 horas dentro de um escritório. Então, as empresas precisam cada vez mais criarem condições para isso. E, por falar em pertencimento, eu vou fazer uma brincadeira com o Juliano. Ele tem tanto pertencimento, mas tanto que ele está gravando hoje com o crachá da empresa dele. Verdade. Muito legal, Juliano. Muito legal fazer essa brincadeira com você. Juliano, eu queria perguntar também a questão... Você já falou um pouquinho das vantagens de incentivar o sentimento de pertencimento nos colaboradores. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão aí. A gente não fala mais em retenção de colaboradores, fala em fidelização de colaboradores. Essa seria uma delas, Juliano? Sim, com certeza. Você diminui drasticamente o nível de rotatividade das pessoas. Elas buscam menos outros lugares. Então, são inúmeras as vantagens. Por quê? Eu vejo algumas outras ainda. Então, a gente falou aí dessa questão da rotatividade, de um turnover mais baixo. As pessoas precisam enxergar significado na sua vida, no local onde elas estão. E isso... E um dos outros pontos que eu acho que é fundamental é promover engajamento. Quando a gente fala de engajamento das pessoas, dos colaboradores, enfim, dos indivíduos trabalhando por uma causa, por um sonho maior, enfim, que elas, isso sempre faz sentido. Quando a gente olha e faz parte de algo que é maior que a gente, que transcende ali a nossa própria existência, por exemplo, trabalho na área da saúde. Então, a gente olha muito o quão é interessante, o quão é nobre você trabalhar promovendo saúde, você trabalhar levando informações que vão gerar ali melhor qualidade de vida para pacientes, enfim, né? Ou proporcionar opções terapêuticas para os médicos, para que esses possam aí oferecer para os seus pacientes. Então, isso é nobre. Então, quando existe essa questão maior, né? Isso faz com que a gente se sinta mais conectado. Então, esse engajamento, o Fábio, ele se transmite de várias maneiras, né? Como eu disse a vocês, eu trabalho numa empresa, a Momenta é lá do grupo Eurofarma, né? A Eurofarma completou 50 anos agora. E aí a gente tem, por exemplo, falando de engajamento, é impressionante o número de postagens que eu vi de colaboradores da Eurofarma, colaboradores da Momenta, sobre esse marco de 50 anos da empresa. Então, isso é... A pessoa está colocando isso na sua própria mídia social. Então, eu vejo isso como uma prova de engajamento muito grande. Porque a pessoa não tem essa obrigação. Ela não é obrigada a colocar isso nas suas mídias sociais. Mas se ela coloca, você vê que, de fato, ela sente parte da construção daquilo. Isso é uma extrema vantagem. Porque você transforma drasticamente o ambiente de trabalho. As pessoas trabalham mais felizes. As pessoas trabalham ali conseguindo entregar um pouco melhor de si. E quando a gente pensa no trabalho, acho que o grande segredo, quando você encontra um lugar que você trabalha e tem orgulho de trabalhar lá e sente-se parte disso, você consegue transcender a questão de horário. Obviamente que eu não estou dizendo o aspecto das pessoas trabalharem quando estiverem nas suas casas ou nas suas casas quando estiverem no trabalho. Mas não é um fardo para a pessoa, por exemplo, se ela tem um insight na casa dela ali sobre uma caramba, bicho. Isso aqui, essa questão assim, assim, assado. Porque, às vezes, a criatividade pipoca em momentos inusitados. Então, muitas vezes, você está lá fazendo alguma coisa pessoal, enfim. Quantas vezes que eu estava passeando com a minha família e ele, de repente, fala, putz, alguma coisa que acontece, você fala, meu, caramba, isso aqui é uma ideia. E aí você traz isso para o seu ambiente de trabalho. Então, você consegue fazer parte da vida, né? Da jornada da pessoa, na caminhada de vida da pessoa. E isso também, eu acredito que é uma vantagem bastante importante. Enfim, não é um peso. A pessoa não fica com aquela síndrome de domingo à noite e, putz, amanhã eu tenho que trabalhar. Que fardo que é isso. Ah, eu não vejo a hora de tirar férias. E que bom, né? E que gostoso poder ir também para Aspen, né? Poder viajar e tal. Poder distrair, isso é importante. Mas o trabalho precisa estar em um contexto para a gente leve. Em um contexto de construção e de conjuntura com a nossa vida pessoal. Então, eu vejo algumas dessas vantagens. Eu não sei se respondi claramente com a pergunta. Mas, basicamente, é o que eu enxergo nesse aspecto. Respondeu sim, Juliano. Falando em vida pessoal, agora chegamos aqui na parte da pergunta coringa, né? Que é sempre a pergunta que a gente não avisa o convidado antes. Eu abri o episódio aqui, falando da minha participação, dos meus cabelos novos, curtos e tal. Uma coisa me chamou muita atenção, para quem não está vendo a gente, mas está ouvindo a gente. O Juliano ostenta uma bela cabeleira grisalha, linda, linda. E a barba também, ele está me corrigindo aqui. Eu queria saber o que uma história ou um ponto, a gente está falando tanto de motivação pessoal, né? Que motivam ou que marcaram, marcou a tua história? E que marca estes seus cabelos brancos, Juliano? Uma história que me motiva no aspecto profissional, no aspecto pessoal... Pessoal, vamos puxar mais para o Juliano aqui, menos para o lado profissional. Bom, eu fui pai muito jovem, fui pai muito jovem, né? Apesar da minha cabelo era branca, eu só tenho 43 anos. Hoje eu fiz uma palestra no Instituto Eurofarm, eu brinquei para jovens, tá? E eu brinquei com os jovens que eu trouxe uma foto minha, criança ali, pequenininho, com cabelo preto. Eu falei, olha, essa foto é para provar para vocês que eu não nasci com os cabelos brancos. Mas eu tive meus cabelos brancos, eu era muito cedo, com 17, 16, 17 anos, já começou a ficar branco. E aí eu fui pai muito, muito jovem mesmo, né? E ser pai jovem traz uma série de desafios para a vida de qualquer pessoa, né? Você precisa ali pensar em como vai cuidar daquela vida e tal, enfim. No entanto, no entanto, também, né? Isso traz para você uma visão da importância de você buscar se desenvolver. De você buscar ser melhor em algo que você faz, né? Que motiva você a levantar todos os dias, que motiva você a... Eu trabalhei em várias áreas, trabalhei na área de informática, trabalhei na área industrial, estou na área comercial já há 11 anos e tal. Mas que motiva você, estando perto da tua família ou longe da tua família, você entregar o melhor de si. E aí, ao longo da minha vida, eu constitui a minha família, hoje eu tenho mais outras duas filhas, tenho minha esposa, tenho a minha cachorrinha. Então, esses acontecimentos familiares, eles foram compondo a minha vida ali e me fazendo levantar a cada dia que eu levanto e buscar entregar o melhor onde quer que eu esteja. Seja em momentos desafiadores, né? Que eu passei por vários momentos desafiadores, num momento de transição de carreira, por exemplo, quando eu saí da área de educação para vir para a área comercial, sair de lá de Pindamonhangaba e vir para São Paulo, isso trouxe uma série de desafios. Mas os motivadores, eles são muito claros, né? Família e filhos, bem-estar para a família e filhos, ser exemplo para a família e filhos. Então, isso é o que me inspira, vem me inspirando e continua me inspirando para cada dia que eu levanto. Brincadeiras à parte, Juliano, só reiterando aqui, são belos cabelos brancos e respeite os meus cabelos brancos, no caso, os do Juliano, né? É isso aí. O menino de pinda para o mundo, né? Pinda para o mundo, pinda para o mundo. Muito legal. É o mega óculos do Vale do Paraíba, pinda manhangaba. E o legado que você pensa em deixar para a sua família, a gente, eu acredito, como você falou, virou uma chave quando você teve o seu filho e você e a sua família acabou sendo a principal razão da sua existência. São só filhas, tá? São só filhas, cara. Eu nasci para viver entre as mulheres, porque são três filhas, uma cachorrinha, minha esposa, enfim. Que maravilhoso. E voltando aqui para a nossa pauta, Juliano, qual é o momento de desenvolver o sentimento de pertencimento? Quais os indicadores que as empresas costumam monitorar e traz um pouquinho da sua experiência? O que você costuma ver dentro da empresa para monitorar esse senso de pertencimento das pessoas e não ficar só no achismo, né? Que muita gente costuma fazer. Cara, todo momento é o momento de iniciar a construir um projeto no qual você vai ter o resultado de senso de pertencimento, né? Eu digo um projeto porque isso é uma caminhada que não acontece da noite para o dia. Quando uma empresa resolve transformar a sua relação com os seus colaboradores, isso traz uma série de riscos, porque isso exige da equipe, e aí talvez seja um elemento a ser avaliado, o nível de maturidade do time, né? Dos times que vão estar envolvidos nesse projeto de desenvolver o senso de pertencimento. Porque você passa a olhar mais no olho das pessoas. Isso faz com que você receba mais feedback das pessoas. E é importante a maturidade nesse ponto, porque eles precisam ser construtivos. Então, a gente precisa trabalhar um pouco em ambientes, por exemplo, no qual existe muita competitividade tóxica no aspecto... Uma competitividade no aspecto tóxico, isso dificulta um pouco. Ou dificulta até bastante. Porque se a gente não consegue atenuar um pouco isso, e é óbvio, né? Eu estou na área de vendas, veja, né? As pessoas, os vendedores, né? Trabalham buscando suplantar as suas metas. Ok? Então, isso é um ambiente altamente competitivo. No entanto, vou trazer um exemplo aqui, né? Da Momento, enfim, da Eurofarm, como companhia. Hoje, nós temos um time de propagandistas, né? Enfim, que atuam diretamente lá na força de vendas. E nós temos uma característica que é o quê? O prêmio desses colaboradores, ele é... É Brasil, é PUL. Então, a gente... Isso traz uma responsabilidade por quê? Você tem dois pontos aqui. Primeiro, qual que é o ponto que você quer trazer para o colaborador, para os colaboradores? Para quê? Nós estamos juntos. A mensagem é essa. A gente precisa trabalhar junto, para poder construir algo junto, positivamente. E não só do ponto de vista financeiro, mas construir algo junto, dentro do aspecto do ambiente de trabalho, dentro do aspecto de ideias, dentro de vários aspectos. Por outro lado, você tem aquela questão, né? Num time, alguém pode meio que dar uma encostada pelo fato de estar ali. Aqui é a questão do grupo de escola, né? Vocês lembram? O grupo de escola, às vezes, tinha aquele lá que dava aquela encostada, e no final dele, põe meu nome aí. Não era assim, mais ou menos? Então, em grupos grandes, você tem aí a possibilidade disso acontecer. E por isso que eu trago a questão da maturidade. Então, esse projeto vai ser construído, e ele vai sendo co-construído. Porque ao ponto que a gente abre, ao passo que a gente abre, a possibilidade de ter uma retroalimentação por parte dos colaboradores, isso demanda um extremo trabalho, né? Aqui, na Momenta, quando a gente começou essa unidade aqui, nós tínhamos 193 propagandistas, tá? Que são esses... Inclusive, eu era um deles, né? Eu vim para cá como propagandista, e hoje eu estou aqui nessa cadeira. E quando eu fui promovido a gerente distrital, e depois ao treinamento, eu busquei manter esse elo de comunicação muito aberto com os colaboradores. E a empresa, ela foi de 193 para 400 e poucos propagandistas, hoje a gente tem 800. Então, a demanda que eu sinto de trabalho, de acesso desses colaboradores, aumentou bastante. Mas ela é muito importante. Hoje, o meu tempo de resposta, ele é um pouco mais longo do que era quando eu tinha ali cento e poucos propagandistas. Com 800, eu demoro talvez um pouquinho mais para responder ele. Mas eu respondo todos. Todos eles recebem alguma resposta minha. Porque eu abro esse canal para eles, porque eu acho que é muito importante. Então, isso tem uma responsabilidade da minha parte também em conseguir dar uma devolutiva para ele. Então, eu, trazendo um pouco a primeira parte da tua pergunta, que foi o momento, ok? Sobre aqui, os indicadores, eles têm vários. Eu dei um exemplo de um que é espontâneo, que não é um indicador oficial, que é engajamento em mídias sociais, ou engajamentos dentro da vida pessoal do colaborador. Isso é um ponto importante. E, claro, nós temos outros que são as pesquisas de clima. Elas apontam muito se você está no caminho certo. Premiações, receber premiações, como aqui a gente recebe há alguns anos já a premiação do GPTW. A Momenta e a Eurofarma também recebeu no último ano premiação da revista Valor de gestão. Então, esses parâmetros aqui também, esses reconhecimentos, eles também são provas de que, opa, nós estamos no caminho certo. Não quer dizer que, na verdade, provavelmente a gente nunca vai chegar lá, né? A gente tem que ter em mente que isso é uma trajetória, uma jornada de vida inteira. porque lidar com pessoas é o fator mais complicado que existe. E esse é o lado bom, né? Essa é a boa notícia. Porque nós vamos ter trabalho, nós vamos ter aprendizado pela vida toda. Então, eu vejo que é uma caminhada longa. Eu, no livro que... No depoimento que eu dei para o Adilson, para ele incluir no livro, eu trouxe um exemplo aqui, que acho que vale a pena a gente compartilhar aqui, de como a gente vai seguir caminhando e sempre tendo que se aprimorar, foi quando nós tivemos uma duplicação aqui no momento. Nós estávamos ali com 400 e poucos propagandistas, fomos para os 800 que a gente tem hoje. Isso traz um tremendo desafio do ponto de vista de engajamento. E aí, vou dar um elemento adicional que aconteceu aqui. Isso foi de 2019 para 2020. Essas pessoas entraram em 2020, em janeiro. Em março, o que aconteceu? Para todo, afasta todo mundo. Como que você trabalha em senso de pertencimento num grupo que, inclusive, não vai poder se ver mais? Vai ser tudo virtual. A gente ficou quase dois anos fazendo as reuniões via Teams, de forma à distância. Só que a gente não procurou consolidar e trazer ali os colaboradores que já estavam na companhia, tentar com que esses grupos, entre aspas, que contaminassem esse ambiente para os outros colaboradores. Então, foi a hora de a gente dar atenção para as pessoas de maneira, mesmo à distância, mas de maneira genuína. 2020 foi terrível do ponto de vista de resultado para a empresa. A gente passou um período bastante complicado. Só que a empresa, os colaboradores, no final do ano, o sentimento que eu via nos olhos deles eram assim, os sentimentos de nós fizemos, trabalhamos como nunca antes. E o resultado não chegou mais. O caminho é esse. O recado era esse. 2021, ano passado, os resultados vieram. Acho que foi impressionante. A momento, a unidade aqui, a gente foi quebrando recorde atrás de recorde. De janeiro até dezembro. A gente fechou um ano assim, espetacular. E esse ano a gente continua nessa tocada. Então, foi o quê? Saber ali, no momento de afastamento, a gente teve que continuar dando atenção. Teve que continuar trabalhando esse aspecto de fazer com que as pessoas se sentissem partes. E tiveram várias iniciativas. Uma delas, que no ano passado nós trabalhamos, estamos trabalhando esse ano de novo, foi o tema do Kaizen. Você melhora um pouquinho, trazer um pouquinho de ganhos marginais, enfim. E a gente tentou impregnar isso na equipe. Funcionou, porque a gente começou a receber uma série de iniciativas. Isso foram formas de tentar, de maneira afastada, com que as pessoas se sentissem conectadas a esse organismo maior aí. Então, esse é um case que mostra bastante para mim a importância de a gente trabalhar e como a gente mensurar isso. E o último pilar ali, que você disse, o último indicador é lucro, cara. É assim, a gente olha lá no final assim, a empresa está quebrando recordes. Isso, então, o caminho é esse. Que, óbvio, não adiantaria nada. Está todo mundo feliz. Está, 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 está a draga. A gente está só devendo, fechando no negativo, no vermelho todo mês. Não se sustenta dessa forma, né? Então, enfim, isso aí também é um ponto que as pesquisas mostram que o caminho é esse. Eu não vejo outro caminho. Cada vez mais a gente olhar no olho das pessoas e fazer com que elas se sintam parte das empresas. Juliano, acho que você já respondeu um pouco da minha pergunta, mas eu queria que você aprofundasse. Você deu alguns indicativos e alguns depoimentos, inclusive, agora, do período da pandemia, que a gente ainda está vivendo. A gente, às vezes, esquece, né? Ainda mais agora que foi liberado o uso de máscara, né? A gente não tem mais essa obrigatoriedade de usar máscara, de ficar em casa, mas a gente ainda está nesse período, né? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais como que a gente desenvolve esse sentimento de pertencimento na empresa. Oba, essa tua pergunta não tem uma resposta linear, tá? Eu não vou conseguir te responder isso assim, ó, basta isso, 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 assim, porque... Não tem receita de burro, né? Não tem, exatamente. Justamente porque a gente lida com a complexidade humana. De qualquer forma, o que eu acredito bastante, elementos importantes que eu acredito para poder consolidar isso é olho no olho, né? A gente poder trabalhar cada vez mais com os colaboradores olho no olho. e aqui entra um grupo dentro da companhia, né? Trazendo um exemplo daqui de onde eu trabalho, que são os gestores, né? A gente trabalha ali com a média gestão. Esse princípio, ou os pilares que sustentam esse princípio, o pilar de que cada pessoa, ela é um indivíduo, né? Ela traz um universo consigo. poder fazer com que a média gestão individualize ali um pouco a forma como ele aborda cada uma das pessoas e ter convicção de que, em última instância, todo mundo quer a mesma coisa, né? O budismo diz que a gente quer diminuir o sofrimento e aumentar a felicidade, né? Isso, todo mundo está em busca disso. Qualquer pessoa. De formas diferentes, né? Algumas pessoas, de formas que a gente, quando olha de fora, fala, não acredito que essa pessoa está tentando ser feliz fazendo isso, né? Mas, acredite, ela está, é sem margem de erro isso. A única coisa que eu falo que é sem margem de erro é que todo mundo quer ser feliz, quer ser mais feliz e sofrer um pouco menos, né? Mas duas certezas que a gente vai ter. Felicidade e sofrimento são transitórios na vida da gente e na vida profissional também. Isso tem que estar muito claro na cabeça desse grupo gestor médio, porque eles é que vão lidar ali no dia a dia com esses colaboradores, com o público maior da nossa empresa. São eles é que vão estar ali em momentos de dificuldade, quando os resultados não estiverem acontecendo. São eles que vão festejar ali os resultados daquele colaborador, enfim, eles que vão poder fazer isso de forma individualizada. Então, eu acredito que todo grande desafio a gente precisa fragmentar em partes para poder suplantar ele, para poder atingir este objetivo. Então, esse, entre aspas, esse problemão que é a gente poder consolidar senso de pertencimento, ele passa pela média gestão, é fundamental, para que você possa trabalhar isso com os colaboradores, todos eles, porque, dessa forma, você vai conseguir criar conexão. E aí, a média gestão, podendo trazer esse elo para a pessoa que está lá no front, que é a pessoa que representa a nossa empresa, principalmente, eu falo da área comercial, é a cara da minha empresa, lá perante ao médico, lá na farmácia, é esse colaborador. Então, eu ter alguém que está próximo dele e consiga incentivá-lo, consiga olhar no olho dele, no momento de dificuldade, botar a mão no ombro dele e falar assim, cara, nós não estamos sozinhos, nós vamos buscar aqui, da melhor forma possível, ultrapassar esse desafio aqui que está tão claro na tua vida. É ele que vai saber, inclusive, dividir, ou melhor, observar ali as questões pessoais e familiares de cada um dos colaboradores. Então, é mais ou menos fazendo essa fragmentação desse desafio maior que a gente consegue aprofundá-lo. E, com o tempo, isso vai se tornando cada vez mais latente, você vai vendo isso no comportamento das pessoas, nas premiações que as empresas vão recebendo, nos lucros da empresa. Então, eu acredito que essa é uma forma de conseguir ali desenvolver de forma genuína. Gente, quando eu falo de forma genuína, a gente precisa estar genuinamente mesmo, entregue de corpo e alma ali para poder consolidar isso com cada indivíduo, porque as pessoas querem ser ouvidas, elas precisam ser escutadas. muitas vezes a gente só está falando ou está escutando, pensando, como é que eu vou responder isso aqui? Você não escutou. Então, é um desafio, por isso que eu acho que é uma jornada da vida inteira. Te leva uma vida, ou talvez algumas vidas, para poder se evoluir um pouquinho mais. Você falou de escuta, é um tema super importante, a gente tem falado muito aqui no Insidercast do papel da escuta ativa. escutar na escuta ativa, no dia a dia ali, no tete a tete com o colaborador. Também fazer as pesquisas que são super importantes, como você mencionou, a pesquisa de clima nas empresas. E dar espaço para o colaborador também trazer pontos de melhoria nessas pesquisas e não ser um caça às bruxas, como pode acontecer em algumas empresas. Então, isso precisa ser melhor trabalhado. E a gente aqui, Juliana, a gente tem trabalhado muito aqui no Insidercast com o propósito da humanização do mundo corporativo. E o senso de pertencimento é parte desse processo. Se a gente tem pessoas que tenham esse senso de pertencimento, a gente vai ter empresas mais humanas, mais rentáveis, como você falou, não dá para fugir, não dá para viver uma empresa como uma ONG. A empresa precisa ter faturamento, precisa lucrar para sobreviver e pagar os salários, inclusive a participação dos lucros dos colaboradores que sentem pertencidos como parte dessa empresa também financeiramente. E a gente, falando nesse tema ainda do senso de pertencimento, você está aqui com a gente hoje porque a gente tem um grande amigo que é o Adilson Souza que indicou você, você contribuiu no livro dele, Liderança Espiritualizada, inclusive o Adilson fez o lançamento do livro em Portugal. Verdade. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de participar do livro do Adilson Souza, você falou sobre o senso de pertencimento e conta para a gente e dá uns spoilers desse livro que o Adilson não quis falar nada para a gente. O Adilson é um querido, ele é uma pessoa, eu conheci o Adilson no final de 2018 e no começo de 2019 quando eu buscava algum profissional que falasse justamente sobre essa questão da humanização, porque eu vejo isso como um desafio muito latente, então lá no final de 2018 eu encontrei e foi interessante porque primeiro quando eu encontrei eu vi o título do livro e tal, aí eu falei, caramba, e aí eu tinha uma visão assim, quando você traz a questão da espiritualidade, eu falei, putz, caramba, eu vi um contexto tanto quanto religioso na minha cabeça num primeiro aspecto e depois, enfim, você vai vendo que na verdade quando você vai ler um pouco mais, por exemplo, sobre práticas budistas, você vê que a espiritualidade e a religião elas não necessariamente, elas não obrigatoriamente andam ali lado a lado, então, eu vi ali a espiritualidade, falei, caramba, será que é, depois conversando com ele é o FIG, o cara fantástico que ele é, que traz esses pilares ou todos os pilares que ele utiliza no livro dele e como isso, isso me pareceu muito importante trazer para a minha equipe, então, aí a gente, nós fechamos um trabalho num encontro que eu tenho com os meus gerentes distritais aqui todos os anos, então, no encontro de 2019 a gente fechou ali trabalhar um pouco sobre esse tema da humanização e aí o objetivo ali foram várias frentes, para a gente trabalhar em vários aspectos desde a contratação, para você começar já com uma contratação humanizada, porque não cabe mais aquele processo seletivo de você tem certeza disso, você olha que difícil, isso não cabe, as pessoas não querem ficar nesse lugar, então, quando a gente fala em humanização, você tem que olhar a jornada do colaborador como um todo e num possível desligamento, na contratação, no desenvolvimento e num possível desligamento, ele precisa ser super humanizado, ele precisa buscar da forma mais humanizada possível que isso aconteça e é um aprendizado constante, a gente tem que estar sempre atento a como aprender nisso, então, lá atrás ele fez esse trabalho, eu tenho até aqui o livro anterior dele, que a época a gente, ele me deu um autografado e tal, enfim, e foi lá que eu conheci e para mim, a gente mantém o contato por algumas outras vezes e tal, a gente nem chegou durante essa pandemia a fazer nenhum outro trabalho junto e tal, mas ali nas mídias sociais a gente sempre se via, eu via ele, ele me via e tal, e eu, felizmente, fiquei muito contente, eu estava numa correria, inclusive, danada aqui, de gravação, de aula médica e tal, não sei o que, e tinha uma mensagem dizendo, eu disse, Leandro, eu gostaria de falar com você, eu falei, poxa, Deus, claro, isso é uma honra, enfim, quando e tal, e a gente conversou com o telefone e falou, cara, vou lançar a nova edição, vou lançar a edição nova do meu livro, e eu queria que você fizesse ali um depoimento sobre senso de pertencimento, isso é algo que, quando eu estive com você, eu senti, quando eu estive com a tua equipe, eu senti, e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho disso, e aí, eu vou um susto, na verdade, pelo amor de Deus, eu não sou escritor, eu não tenho nenhum traquejo, cara, para poder, sobre livro, então, enfim, eu gosto de ler, eu leio o livro, não escrevo o livro, o escritor aqui é você, ele falou, cara, é ótimo, é isso mesmo, o que eu preciso é de você aqui, respondendo para mim exatamente o que você sente, e aí, e assim aconteceu, curiosidade, né, eu estava num momento intenso, e correndo, a gente marcou o horário para a gente poder conversar, eu estava em Fortaleza, no dia, né, que a gente tinha marcado, e aí, aquela questão da agenda, né, que você marca uma coisa, mas aí, a agenda do dia, ela acontece de outra forma, e nós começamos ali a nossa conversa, ela foi balizada por algumas perguntas que ele me fez, eu fui assim, respondendo, assim, como eu estou fazendo aqui com você, de forma bastante intuitiva, eu estava no Uber, né, então, entre o propagandista que eu estava trabalhando lá em Fortaleza, até o hotel, foi onde aconteceu a nossa conversa, então, é ali, né, a gente conversando, eu com a máquina aberta, perguntando, eu respondendo, e eu soltei de fato ali para ele, eu expus para ele ali, o que de verdade eu acredito e o que eu vivencio aqui onde eu trabalho, e o que que, o que que eu trouxe ali, né, nada diferente do que eu estou compartilhando com vocês aqui, que é a importância que eu acredito nas conexões humanas, que a gente consiga, que cada empresário, que cada empresa consiga entender e observar que olhar para essa, para essas conexões humanas, vai fazer, toda a diferença na qualidade do ambiente daquele trabalho, na qualidade, na retenção ou no tempo de vida que cada colaborador vai ficar dentro da empresa. Então, nada diferente, Fábio, do que a gente está conversando aqui, não, cara. É assim, o assunto todo, o livro dele como um todo, como a maioria dos grandes livros, que a gente lê, assim, que te dão vários insights, eles não trazem uma fórmula secreta, assim, única, de nada. Ele traz coisas muito óbvias e que a gente precisa é só escutar, observar, né, escutar, quando eu digo, é escutar, não só ali o que é dito, mas escutar o que é mostrado, ou melhor, que a gente chegar num momento dentro do nosso ambiente, da empresa que a gente trabalha, que a gente consiga inclusive escutar o que os nossos colaboradores não falam, que a gente consiga enxergar o que os nossos colaboradores não mostram, porque é ali que a gente vai ter de fato essa conexão bem estabelecida. A pessoa, né, aí você tem conexão com outra pessoa, quando você consegue no olhar dela, falar, putz, tem alguma coisa que a gente precisa aqui buscar, né, e aí a gente dá ali, muitas vezes é só o ouvido, só para falar, meu, e aí, como é que tá, tá tudo bem? E a pessoa poder falar, cara, não tá tudo bem, tô com um problema assim, assado aqui, assim, sem nenhum medo, né, como você trouxe há pouco, de ser penalizado por isso, de eu olhar para ele e falar, putz, o resultado caiu, né, ai caramba, puxa vida, que triste, né, vou desligá-lo, não, a gente conseguiu olhar ali e falar, cara, não, vamos aí, vamos junto, como eu posso te ajudar nisso? É só escutando? Ok, eu tô aqui, só ter ouvido. tem algo que eu possa fazer por isso? Ok, vou fazer, tiver dentro do meu possível, pode contar comigo. Isso estabelece um elo tão forte, cara, mas tão forte, que sustenta ali a construção de grandes corporações e de grandes grupos, né, enfim, de pessoas. Tamo junto e vamos nessa, né, Juliana? Acho que é esse, é isso, né, eu ouvi o que você acabou de dizer, a escutativa, a empatia, que a gente tanto fala, né, mas não uma empatia superficial, né, pra valer mesmo. Isso também gera esse sentimento de pertencimento, da gente reparar nas craquezas e fragilidades que o outro tem e entender ele como um ser humano e não só como uma peça da engrenagem, né, que gira. Você falou de dores, Juliana, eu queria perguntar pra você quais são os desafios e as alegrias do seu mercado de atuação, né, esse mercado que é tão grande e que você até brincou e que tem oitocentos propagandistas aí embaixo das tuas asinhas, qual que é o grande desafio, qual que é a maior dor, mas também qual é a maior alegria de tudo isso? O desafio principal que eu vejo aqui é se manter ou procurar sempre se manter aberto ao aprendizado, à aprendizagem, né, não necessariamente ou não exclusivamente a aprendizagem formal, mas a aprendizagem humana. Esse é o maior desafio que eu vejo aqui é eu me manter aberto a isso, né, porque nós tendemos a construir as nossas convicções e isso é bom, ok? Todo mundo precisa ter, defender suas ideias, ter as suas convicções, eu acredito que esse aqui é o melhor caminho, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, isso é fundamental, só que a gente não pode se fechar nisso, né, as nossas convicções precisam sempre estar abertas para a questão da dúvida, a questão de, olha, existe, não tem a dúvida, né, existe uma, sempre existe um caminho melhor do que esse que a gente segue, a gente só não descobriu ele ainda, a gente só segue esse caminho, só toma essa decisão, porque a gente entende que aquele é o melhor caminho, mas saiba que devem existir e com certeza existem outros vários caminhos, então poder estar aberto a aprender com outras pessoas, ou até melhor, né, que é um grande desafio, é aprender com o erro de outra pessoa, em geral, a gente só aprende com o nosso, mesmo, a gente vai lá, bate a cabeça e fala, agora eu aprendi, você viu o outro batendo a cabeça, você pensa que, ah, não, é só o outro, né, mas quando a gente vai ali e bate a cabeça, algumas vezes, inclusive, a gente vai e aprende, então, manter-se aberto ao aprendizado, para mim, é o maior desafio, da minha vida, até porque eu trabalho na área de treinamento, e a gente trabalha com expectativas, eu costumo começar os cursos, quando eu dou sempre com um slide, assim, que eu trago para o pessoal de um círculo ali, eu falo, gente, ó, em geral, vocês vão achar que eu estou aqui no centro e vocês estão aqui, né, olhando para mim como se eu fosse o ponto focal disso, esqueçam isso, esqueçam isso, porque a responsabilidade nossa aqui, ela é compartilhada, a gente está aqui para construir um curso único, em geral, eles são, é muito gostoso, se é um final do curso, eu não falar, cara, esse foi o melhor curso mesmo, né, falo, foi, foi o melhor curso mesmo, porque cada curso é melhor curso dentro das suas características, dentro do que aquele grupo trocou, e no final ali desses cursos de treinamento, inclusive, estou com uma saudade tremenda de fazer, a gente deve voltar a fazer em breve, quando você vê ali as pessoas, ao final, se abraçando e tal, enfim, trocando ali os seus contatos, caramba, né, e gente do Brasil inteiro fala, pô, eu vou para lá e tal, isso é o grande, é uma grande recompensa para mim, que eu fico muito contente quando isso acontece, e também no curso, a gente tem iniciativas tão simples, mas que trazem tanto resultado, e eu compartilho aqui com vocês, um que é o, a gente coloca lá um envelope, que é o envelope da gratidão, que a gente chama, enfim, que é o quê? Cada pessoa tem um envelope, tem um nome com envelope, e ali, a gente fixa na parede, cada um coloca o seu nome, cola na parede, fica um envelope, e ao longo da semana, o curso em geral tem duas semanas, então vejam, são duas semanas intensivas, seis da manhã, às onze da noite, a gente todo tempo junto, faz ali o tempo de aula, das oito até as dezessete, mais ou menos, e aí à noite eu estou jantando com eles e tal, então tem muita coisa nesse período, nessas duas semanas, para a gente agradecer, então ao longo do tempo, eu vou observando, e à medida que a gente vai vendo as pessoas, ou o grupo se formando, eles sentindo-se cada vez mais partes daquele pequeno grupo ali, que nem é o grupo, nem a equipe dele, que ele trabalha formalmente lá na cidade de origem dele, é outro grupo que ele conheceu ali há poucos dias, quando a gente vê isso construindo, é impressionante, como você vê um envelope só engordando ali, só ficando gordinho, no final, você vê olhando, chorando, aí cria grupo de WhatsApp, manda foto e tal, então a felicidade, a felicidade, o momento que eu falo, puxa, eu acredito bastante que eu estou no caminho certo para a minha vida, é nesse final, são os finais dos eventos que acontecem, que eu falo, beleza, como é que essa equipe está saindo daqui, estão saindo felizes, estão saindo conectados, de nada adiantaria, pessoal, eu chegar, ficar duas semanas com esse pessoal aqui, você está ali, matéria neles, imagina, fisiologia, anatomia, farmacologia, técnica de invento, e depois a gente encerrar e eu não consegui formar ali esse elo, é a minha, não a única, mas uma das poucas oportunidades que eu tenho para fazer isso, porque esse cara vai estar lá em várias cidades, enfim, mas vai estar, alguns deles estão em regiões completamente afastadas, em interiores completamente afastados, quando esse cara trabalhando lá sozinho, eu espero que ele lembre da sensação que ele teve naquele grupo, que ele faz parte daquele grupo, daquela empresa, daquelas pessoas, ele não está sozinho ali, então, nesse momento, eu acho que ele vai, acredito que ele vai dar uma respirada ali, às vezes é aquele dia chuvoso, não tem nada pior com um propagandista do que um dia chuvoso, então, um dia como hoje aqui em São Paulo, é terrível, ele vai, vai se molhar, vai molhar as amostras dele, ele vai chegar molhado no consultório e tal, mas nesse dia, eu espero poder estar ali influenciando alguém que vai falar, meu, caramba, eu estou aqui por algo maior, eu estou aqui, obviamente, pela minha família, pelos meus propósitos, mas tem ali ainda um grupo de pessoas que vale a pena, então, eu vou fazer o meu melhor nesse dia aqui, não tem ninguém que vai ficar olhando para ele ali, bateu ali, o cartão está hora, até está hora, não tem isso, então, a minha felicidade é quando eu vejo que as pessoas saem dos encontros que a gente faz melhores do que entrou, porque eu não tenho dúvida que eu saio muito melhor que eu entrei, em todos, em todos os treinamentos, todos eles, eu saio com várias histórias, com vários aprendizados, são pessoas com formações acadêmicas e formações de vida totalmente diferentes, então, eu sempre saio melhor, e não é uma falácia isso, eu de fato acredito nisso, e eu fico feliz quando eu vejo que eles saem com um grupo montado ali, consolidado, e que eles saem felizes e que saem ali radiantes com o que aconteceu ao longo daquela semana, porque é curioso, é quase um sequestro, eu tiro eles duas semanas da cadeira e eles saem felizes, então, isso é, se não é alegria, para mim é extrema alegria, mais ou menos isso, e você, Juliano, a gente percebe a verdade no rosto, na sua afeição, o quanto você fala com carinho desses momentos e a sua alegria, quem está acompanhando a imagem está vendo o Juliano que realmente fica entusiasmado em contar essa história e trazer essa história de quanto pertence para ele isso e quanto ele se sente feliz em impactar essas pessoas, a responsabilidade que ele tem na mão e não ser, muitas vezes, o líder, ser o centro das atenções, ele já abre a apresentação dele delegando esse centro das atenções para todos, porque todo mundo passa a ser protagonista e aí o Juliano acaba virando o jogo logo de entrada na apresentação dele, muito legal, Juliano, e a gente, além do seu sucesso, desse relacionamento com as pessoas que estão com você, desse seu brilho no olhar que a gente vê aqui na imagem, ouve você falando também, para quem só está ouvindo a gente aqui no Insidercast, a gente quer saber, a gente tem uma pergunta que é uma pergunta mais aguardada aqui no nosso talk show que é quais foram os seus principais desafios pessoais e profissionais? Sabe por quê, Juliano? Muitas vezes a gente vê profissionais maravilhosos, a gente vê o salão de troféus deles, deles, mas a gente não sabe o quanto esses caras ralaram para chegar onde eles chegaram. A gente quer saber como foi essa sua trajetória para chegar num cargo de liderança, um cargo importante numa indústria farmacêutica, mas o que que o Juliano passou que ninguém viu que não está nas páginas do LinkedIn? Cara, eu sempre fui um sonhador nato, sempre fui um sonhador nato, então, como eu disse a vocês há pouco, eu trabalhei em outros segmentos, eu trabalhei na indústria eu fiz cenário, na área de caldeiraria, trabalhei ali com chapa de metal e tal, depois eu trabalhei na área da informática por alguns bons anos, depois eu trabalhei na área da educação por alguns anos, e aí depois eu vim para a indústria farmacêutica, então você veja que eu transitei em outras áreas. E ao longo dessa trajetória, Fábio, eu tive inúmeros reveses, né, cara, inúmeros, o fato de ser um sonhador faz com que a gente caia e sinta dores, em cada uma da queda você sente dores gigantescas, né, ele fala, puxa vida, caramba, eu consolidei isso aqui na minha mente, mas não aconteceu, mas aí ao longo da minha vida uma pergunta sempre me permeou, né, mas o que que eu vim fazer aqui, né, cara, o que que eu tô, o que que é, hoje a gente fala muito, né, qual é o meu propósito, mas o que que eu vim fazer, muito antes de pensar em propósito, eu falava, mas o que que eu faço bem, cara, o que que eu, eu nunca tive muita resposta muito clara, porque eu tinha amigos meus, cara, nasci pra ser tal coisa, eu não nasci pra ser tal coisa, assim, né, e só depois, né, na minha vida que eu fui descobrir que na verdade, assim, o que me faz me sentir, embora com aquele calorzinho assim, sabe, no peito, aquele quentinho, é justamente trabalhar com gente, trabalhar com as pessoas, mas demorei, né, a poder entender isso, e aí eu fui buscando, naquele momento, né, na minha juventude ali, e eu fui pai muito jovem, como eu disse pra vocês, eu fui buscando aprendizagem, então, na área que eu trabalhei ali, depois do Senai, na indústria que eu trabalhei, eu aprendi coisas lá, e que mesmo que eu não almejava atracar o meu barquinho ali, em definitivo, eu procurei colher e coletar, daquela experiência, coisas boas, coisas que me fossem positivas, porque a vida, ela é composta por isso, né, por coisas que são bacanas, e por coisas que não são tão bacanas, quando eu migrei para a área da informática, foi a mesma coisa, eu trabalhei, eu trabalhei até um bom tempo na área da informática, trabalhei quase 10 anos, cheguei, inclusive, a entrar na faculdade de informática, que foi quando eu falei, não, não é isso que eu quero fazer, não, eu preciso mudar de área, mas eu tive muito aprendizado na área da informática, eu sou muito, muito grato a este período, que me ensinou, muito como ser flexível, me adaptar um pouco melhor, a situações inusitadas, porque a tecnologia traz isso, imagina, estou falando da tecnologia lá atrás, quando eu falava de computador XT, drive de disquete de 514, aquele disquetão, isso não é nem na época de vocês, a bar, você, Fabião, também com esse pouquinho de cabelo branco aí, se eu não me engano, é não que você é jovem ainda, a bar então, já é da era do iPad, eu não, só numa era anterior, mas lá atrás, essas dificuldades, na área da informática, me trouxeram flexibilidade, saber lidar com situações inusitadas, aí depois, a escola, meus amigos, foi de fato uma escola para mim, no aspecto de comunicação, para eu poder, de fato, buscar e entender a importância de sempre tentar me comunicar melhor, porque na escola era assim, e na gestão também é assim, quando você passa algo assim, pessoal, vamos falar desse assunto aqui, isso, se você tem uma equipe de 10 pessoas, você vai ter 10 entendimentos, se a equipe é de 50 pessoas, você vai ter 50 entendimentos, então, foi uma escola para mim também lá, com muita dificuldade, mas assim, pensando alguma vez que você aprendeu alguma coisa na vida de vocês, não foi lá nas férias, como o nosso amigo está lá de férias, ele está curtindo, provavelmente o aprendizado nosso bem é na hora que a gente está ali, sofrendo mesmo, é ali que vem o aprendizado, é onde está, onde tem a dor, onde desenvolve a dor, está doendo, eu preciso logo me movimentar, aprender algo novo, então, eu sou muito grato a todas essas dificuldades, a todos esses desafios que foram colocados em todos esses momentos que eu citei aqui para vocês, porque foram, foi tudo isso que fez parte de cada passo da minha trajetória, e que faz eu estar aqui hoje, e eu estando aqui hoje, podendo olhar, tentando olhar de forma mais holística possível, de que eu preciso continuar aprendendo, e mais que isso, além dos fatos que aconteceram, nessa trajetória minha, as pessoas que passaram por esses períodos de dificuldade que eu tive, eu tive várias pessoas que foram as que botaram a mão no meu ombro, e falaram, cara, você não está sozinho, calma, vai passar, essas pessoas lá atrás, e essas pessoas que até hoje são importantes, e que aparecem a cada momento na vida da gente, elas fazem com que a gente continue caminhando, elas fazem com que a gente continue ali buscando entregar o nosso melhor, então eu tenho, eu guardo com muito carinho, com muita gratidão, todos esses momentos que eu passei da minha vida, porque foram eles que me trouxeram até aqui. Das dores e delícias de ser quem é, né Juliano? Do que nos faz forte, do que nos faz frágil, e do que nos faz seguir. Infelizmente, Juliano, como diria Cleiton Luz, que hoje não está aqui presente, eu sou a portadora de más notícias, chegamos ao final do episódio. Queria que você deixasse então, você vê como passa rápido? Queria que você deixasse então, as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar um pouco mais, do seu trabalho, acompanhar um pouco mais, da carreira do Juliano, das iniciativas aí, desse professor, literalmente aqui, de treinamentos, de venda, de engajamento, e também um recado final, para quem está ouvindo a gente, por favor. Bom, as minhas mídias sociais, o meu LinkedIn é Juliano Assumpção, mesmo, e o meu Instagram, que são as duas que eu tenho, não tenho todas as mídias sociais, não. O meu Instagram é julie.assump, como está o meu sobrenome, Assump, até o P mudo, julie.assump. Então, enfim, se fizer sentido para alguém, ficarei muito feliz em poder recebê-los lá. Agora, sobre um recado final, é o que eu digo, para qualquer término de conversa, qualquer término de encontro que eu tenho com as pessoas, é, primeiro, para o indivíduo, olhar para cada um dos nossos telespectadores, ou ouvintes aqui, dependendo do canal, que a pessoa estiver acessando o podcast, que a gente nunca atraque o nosso barquinho ali, onde não vale a pena, né? Que a gente consiga sempre dar o devido valor e buscar sempre, cada vez mais, o nosso desenvolvimento. A gente precisa dar valor para a gente mesmo. É claro que a gente vive em um mundo totalmente injusto, né? Que, óbvio, eu falo de um lugar de total privilégio de onde eu estou hoje, né? Então, existem pessoas que acordam antes do sol nascer e vão dormir e vão chegar do trabalho depois que o sol já se pôs. Enfim. Mas, né? Para que as pessoas mantenham essa chama acesa e busquem se desenvolver sempre para que elas possam se dar valor, para que a gente possa valorizar a gente, mas que a gente, para vender o nosso passe caro, o nosso tempo caro, a gente precisa investir no nosso, na nossa formação. E aqui, quando eu falo em investimento, hoje a gente tem inúmeros investimentos que não necessariamente precisam de desembolso financeiro, então uma série de livros. O Insidercast, por exemplo, é um canal espetacular de poder aprender muita coisa. E a gente tem vários outros canais, vários livros. Então, invista no seu desenvolvimento e venda ou alugue, né? Alugue o seu passe caro. Não pare onde não vale a pena. Ou melhor, pare o tempo que for necessário, talvez onde não vale a pena, tire o aprendizado necessário e siga, e siga dali para que você, de fato, possa buscar o lugar onde você vai encontrar ali aquele calorzinho no teu coração. E para as empresas, se eu puder ainda, aqui dentro da minha total humildade, aqui compartilhando um pouco da experiência dentro da empresa que eu trabalho, é, não tem outro caminho, gente, não tem outro caminho. As empresas que não estão empenhando sua energia para construir ambientes de trabalho no qual fazem com que as pessoas sintam-se parte disso, infelizmente, elas não vão conseguir se manter no mercado. Não vão conseguir se manter no mercado. Porque as gerações anteriores já cobram isso, as gerações mais novas cobram isso ainda mais. E quando a gente fala das gerações mais novas, é importante o empresário sempre pensar que não só se fala do colaborador, mas do seu cliente, o seu cliente externo lá, ele também é, é esse mesmo jovem que pensa se vai ou não entregar o seu tempo ali para aquela empresa. Então, as empresas que não estão correndo nisso, a notícia triste é que eles vão ter, o prognóstico não é bom. E para quem está fazendo, saiba que é uma trajetória, uma caminhada que vai levar a vida inteira. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, pelo carinho, pela partilha. Foi fantástico aqui para mim estar aqui hoje. Enfim, obrigado demais, gratidão a vocês, imensa. A gente que agradece, Juliano, e já vou aproveitar o gancho aqui do Juliano, para parafrasear ele, Cleiton Lúcio, que hoje não está aqui, mas as empresas que não promovem o engajamento, que não olham para os seus colaboradores, para os seus clientes de forma empática e humanizada, estão o quê? Como diria Cleiton, fadadas ao fracasso. Sim, a gente tem que olhar com um olhar respeitoso, carinhoso para o próximo, porque como a gente sempre diz aqui no Insidercast, são pessoas lidando com pessoas, são pessoas que compram de pessoas, são pessoas que estão envolvidas em todos os níveis do trabalho, seja do trabalho, seja da compra, seja da venda, são pessoas, né? E como muito bem disse o Juliano, não vamos aportar o nosso barquinho por muito tempo onde não nos faz navegar, né? onde a gente não pode nadar em boas águas, vamos dizer assim, vamos atrás do que realmente faz sentido para a gente, para onde a nossa maré realmente vai, né? Enfim, acho que é um pouquinho disso que eu levo hoje desse episódio tão legal aqui com o Juliano. Queria agradecer ao Adilson que nos indicou aqui o Juliano, a Adilson Souza, nosso parceirão aqui do Insidercast, agradecer vocês, Insiders, pela companhia de sempre, agradecer ao Cleiton que hoje não está aqui com a gente, mas em breve estará de volta e agradecer ele, Fábio Oliveira, o nosso menino de ouro que vem sempre nas asas dos pombos de oz e vai fechar o nosso episódio de hoje. A gente se encontra no próximo Insidercast assim como os nossos Insiders. Até mais. Obrigado, Bah Rodrigues. Olha só, Juliano deu aqui uma aula para a gente de senso de pertencimento, e eu acredito que o senso de pertencimento passa pela humanização da comunicação também nas empresas. O colaborador, além de querer ser ouvido, ele também quer se enxergar na comunicação das empresas. Isso, infelizmente, está ocorrendo ainda muito pouco nas empresas brasileiras e a gente precisa também humanizar a comunicação, colocar o colaborador no centro, como as empresas estão pensando hoje nessa nova economia de colocar o produto, o cliente no centro, antes a gente precisa colocar o colaborador. Assim ele vai se sentir mais parte de um todo, vai ter propósito, sei que o propósito é uma palavra tão batida, mas ele vai se sentir parte e vai fazer de unhas, coração, tudo para que faça o melhor trabalho possível. Mas ele precisa se enxergar e a comunicação é um fator fundamental para que as empresas fidelizem esses talentos e atraem esses talentos do mercado. E como o Juliano falou, desenvolvimento constante, a gente não pode parar de aprender, porque o mundo está se movendo muito rápido, as transformações, a gente não pode parar jamais de aprender. E a gente vai ficando por aqui nesse Insidercast, mas antes de ir embora, queria deixar para pedir para você seguir as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Segue lá, acompanhe nosso canal, a gente já está com mais de 260 episódios no ar, tanta gente boa como o Juliano e corre lá para acompanhar tantos episódios que você vai aprender muito aqui com todas as temáticas que a gente tem feito sobre o mundo corporativo. E também, se você é empresário, tem uma empresa, é da área de comunicação, marketing, RH, fica o recado, a gente pode fazer o talk show da sua empresa, mudar um pouco o estilo de comunicação da sua empresa, a gente falou da importância de você ter uma comunicação engajada e gerar esse senso de pertencimento, podemos mudar os treinamentos da sua empresa também, no estilo Insidercast, estilo talk show, colocando o colaborador no centro. A gente vai ficando por aqui, nesse episódio, e a gente se vê num próximo episódio, porque eu fui! que eu fui!